Vambora rapaziada Elden Ring Shadow of Earthry Vamo lá, vamo lá É, que que a gente vai rapaziada Fudeu Máusoleu da dinastia Morg É aqui, tem que falar com ele? É agora, chat Caraca, o jogo tá bonito Preciso ver se tá bonito também, rapaziada Tá com uma alta qualidade Mano, meu jogo tá muito bonito, mano Não Não Eu sou o Leda E mesmo com você Eu sou o Leda E como você, eu sou o Leda E eu sou o Leda Abre o armado do cão, e você também vai ser transportado para o reino do Shado, onde Mikila, que agora morre. Os compatriotas já estão lá. Como nós, eles ouviram o nome Mikila. Se você encontrar, eles vão te dar um pouco. No reino ressecado. Chegamos. Lá vem. Damn! Vai nisso, cemitério. Holy! Jesus! God damn! Caralho, o tamanho do mapa! Meu Deus! Nossa, mané! Mais senhorinha? Mais senhorinha de novo? Ou mais 50? Aí, rapaziada. Se vocês queriam saber, tá aí, ó. Agora foi, rapaziada. Fechei tudo? Fechei tudo? Fechei tudo. Bora! Vambora! Agora começou, rapaziada! Elden Ring Shadow of Earthry. Vamos ver se... Vai ser realmente bom esse jogo? Obviamente vai ser bom. Não sei por que eu tô falando isso. Vamos matar esse filho da puta, que ele já tá no devendo, já. Ai, que lugar estranho, mano. Opa! Opa! Primeiro boss! Primeiro boss! Olha aí! E aí, rapaziada? Vambora! Ele é forte. Vista! Damn! Tá, uma coisa que eu tenho que aprender Que é o que eu nem faço no Dark and Darker Vamos ter paciência Não tenta ruxar, pedrão, speedrun Só mais lá na frente Quando tiver muito forte Aqui vamos na calma, senão vai acontecer aqueles bagulhos Que os caras sofrem nas lives Vai durar 20 dias pra matar um boss Aí, meu amigo Vai tomar Mas nem foda Se todos os bafos é assim, fodeu É boss, é boss, é boss Fodeu O horn-decked beast From higher sphere delivered Take root inside the tower sculpture keepers And perched within Fodeu Fodeu Deu tempo nem de spawnar o novo bicho, cara Caralho, não deu nem tempo, mano Nossa, você é louco, velho Ai, leva dano, não é verdade Não, mas eu tô bicho Meu Deus Que porra é isso? Caralho Foda Agora Agora começa o doido São três, mano São três Mas desviei Deu dois Meu Deus Que porra Meu Deus Meu Deus, velho Eu tô morto Vai ter segunda fase Certeza Deu dois Dentro Mano Tentei, é muito rápido É muito rápido Caralho Não dá nem tempo, mano Mano, caralho, o que que é isso? Não dá nem tempo de ver o que que ele vai fazer Cada ataque, mano Porra, você é louco, velho Ah, ainda tem jogo Deu time per se Bora Não, não, não Porra, cara, eu dei espaço Cara, eu dei espaço Filha da puta, cara A vida dele era um TEP, cara Ah, meu Deus Jesus do céu, mano Era um TEP, mano Nossa, deixa eu quebrar alguma coisa, velho Deixa eu quebrar alguma coisa, mano Vou matar o Homelander, vou matar todo mundo Filha da puta, meu Deus, não é possível, cara Filha da puta 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 Viro para mim, não? Ai. Virou pra mim Nossa, deu tempo Nossa, deu tempo, não acredito Virou pra mim Se fodeu Filha da puta Porra Point em clique, porra Não é nunca que eu ia pegar uma espadinha pra matar essa porra, mano Ainda tenho família, porra Meu amor de Deus, velho Vou matar aqui, Ivetron, não é essa porra Tomar no cu, porra, não é possível O que é essa porra? Não, próximo caminho Abre pro outro lado, quer ver? Ah não, deu Quanto que eu ganho? Eu nem vi, velho 108 mil Não foi nada Será que tem uma Gracie lá em cima? Vai ter trap aqui, hein? Vai descer algo aqui, cara Anota Vai Puta que pare Eu vou andar pelo... Aí, ó Aí, ó Aí, ó O sangue ali, ó Caralho, bonito Vai, vai descer alguma coisa aqui, cara Tem um cara morto ali, velho Tem sangue ali, mano Tô indo pelo canto Tô indo pelo canto Não quero nem saber, velho Sede da torre das sombras O cara morreu, mano Acho que era um beitola do caralho Hummm Hummm Não vai ser agora não, então Hummm Vai ser agora não, então Fica muito troll, né? Então isso aqui é no futuro Quando a sombra sair Que é da árvore Então a gente tem que acabar com o boss da árvore Quando a sombra sair tem o castelo Vambora Vambora Mano, olha quanta gente morta Que maluco deve estar sofrendo O quanto de maluco deve estar Sofrendo Nossa Nossa senhora Deixa eu dar uma olhada o que os caras estão escrevendo Isso é realmente difícil só pra mim Porque minha buja é uma merda Ou não Estrume adiante Eu acho que é difícil mesmo Eu acho que deve estar difícil pra caralho Pra todo mundo Essa porra Ah não Acertei tudo errado Não é? Não é? Não é? Não é? Eu acho que será muitoiosa Não é? Eu tenho uma ação Não, pode desviar, por favor. Ó. Deu, papai. 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 Tá vendo os ataques novos, cara. Deu um pulo, velho. Parece um player esse caralho. F***. 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 Mentira. Que time. Mano, olha o time, velho. Esse jogo é safado, cara. Vamos, caralho. Na calma, mano. Na calma, mano. Vamos, caralho. É uma malênia só aqui de 2 espadas. Eu não acredito. Eu não acredito. Não. 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 Não é possível. Ai, cara. Bonito, hein. Caralho. F***. Ah, não. Não dá nem dano. Nossa, essa é a doideira, velho. Calma, calma. Calma, calma. Vamos estudar ela. Senta direito. Tem fodendo pra ela, hein. Caralho. A removimentação dela. Vai, eu sei que você quer fazer o Hadouken. F***. Mulher autônoma, mano. Por que é que não tem mulher dessa altura real life? Por isso que não vale a pena. F***. 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 Caralho, mano. Lose something? Caralho. Ah, olha quando eu não adeus, não é? Caralho. 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 Caralho, cara. Não era isso que eu tô querendo apertar, não. Caralho. 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 Ah, já estamos na metade da vida. Como é de longe, como é de longe. Vamos ver. Lose algo? Oh, caramba. Tô vivo Se moviu Ai, minha amada A build funcionou Ai, meu Deus Ai, glória Ai, Jesus amado I feel it coming I feel it coming, baby Boa Isso aqui também é legal Isso aqui também é bom De novo Isso aqui também é bom Pedro, come on, Pedro Can I get your cock in my mouth, Pedro? Can I get your CUM in my mouth, too? And can you put your cock in my hand? I'm gonna do something special with it Começou Go Ai, eu made damage cada ataque I feel it coming I feel it coming, baby Baby, 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 baby But just in my brain Baby, 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 baby Baby, 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 baby Baby, 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 just in my brain vai cara acerta um hit cara não acerta um hit cara não acerta um hit cara não quer acertar um hit não é possível não é possível ah ua caralho que difícil matar oh my god 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 oh 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 docentos mil kah vel oh oh pandemite age oh Aí Olha a chama ali, a subida Pra poder pegar o mapa Normalmente É? É Até esse boss vem pra cá Vambora hein 15 mil Deixa eu sentar, deixa eu sentar Boss Hey boss Hey boss Oh não, onde é que hoje Ah eu vou vomitar Ass Ass Tá dando coceira Ass Ahn Tá isso aqui É É É É É É É O que é isso? Aí, o Mimic, tu não quer me ajudar não, filha da puta Por favor, Mimic, por favor Dá um laser, sei lá o que seja Cagou, hein Então, eu não vi o tempo de apertar porque Juga uma merda Agora vai Por favor Ainda dá, calma Vai, ô bonitona, vai Ah, essa é bonita, né É um boss mesmo, cara Não acredito O que é isso, pô Eu tô pulando tudo, cara Cadê os mini-boss do meio do mapa, véi É uma boss mesmo, cara Ganha a pô do Mimic, do Sublimbers, mano Aqui é a boss, com surpresa Fodeu, fodeu Ainda não Mas vai ter Andar devagar Agora é boss O que tipo de boss é aqui? Será que é É um dos federal já, mano? É que esse é o do castelo do World 3 já, né, mano? Será que é ele já? Puta que pariu Eu acho que é, velho Mas já? Cutscene, fodeu Nossa senhora Vai ter muito poder, mano Acendeu, acendeu tudo Mongrel intruder Ih, chamou de Mongrel Oh, mas eu tô bonito Oh, porra É ele, é ele Mas já? Mas ainda Meu objetivo Standeth unchanged Those stripped of the grace of gold Shall all meet death Caralho É ele mesmo No abençoamento da Flamengo Mesma. Você vai beber do abençoamento da graça de Gorda, e você vai morrer. No abençoamento da Flamengo Mesma. Ah, eu driblei a maioria, tá louco. Joguei muito. Cara, ele vai ter duas etapas, isso vai ser foda. É tipo, esse aqui nem é Malene. Cara, eu achei que ia driblar isso daqui. Ah, pior que dá, velho. Acho que isso daqui parece... A primeira etapa é o lance, mas vai ser fácil. O meu vai ser depois. É fácil desviar também. Mas é muito bonito, velho. Nossa. Olha o som, mano. Alô. Falei pra vocês? Meu Deus. Eu não vou sofrer. Meu Senhor, devorado da luz. Meu Deus. Perdoado o quê, pô? Fodeu... Vai tirar o olho? Ai, não vai mostrar isso Ai, esse jogo é doido Quebrou Mas por que ele quebrou o olho? O que ele vai onde fodeu? Colocar o olho da cobra? Ah, meu amigo, o que é isso? Ah, é muito bonito, não é? Hum, pele de cobra agora Wilt thou be Taken in the jaws Of the abyssal Serpent Shorn of Light O que é isso? Abertura Ah, dá que susto, é que fui eu Ah, aqui eu moro Oh, criatura Oh, semelhante Embrace a tua deslizade Como eu posso Caralho Damn 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 Foda, mano Caralho, foda demais, velho СТD Bio Bio Cri líder Cri baker Cri 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 Vamos lá. 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 Para mim. Quer ver que é para mim? Perdeu o propósito. 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 O que está vindo? Se você insistir em enfrentar o tipo de Nikola, então eu vou roubar você através de quem você pode ser. Não se preocupe agora. Será? Cara, calma. Quem que eu vou lutar? Enhera Lies. São vários! Caralho. Não se preocupe aproximar a Nikola do tipo. A Nikola do tipo. A Nikola do tipo. A Dain e o nosso alívio. Nunca nos permitirão. Olha quem é! O que? O que? Nikola do tipo. O que? 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 E aí E aí E aí Agora ela Agora ela Cance Caralho Eu estou muito forte Estava falando com você como um compatriotão. Eu estou muito forte. Meu mímico ficou muito forte. A gentler place, a gentler place. É, engolidos. Aqui é easy peasy, não adianta. Caralho. Ficou um pênalti. Acho que dá para matar sozinho, rapaziada. Daqui era bem fácil. Eu não achava que tinha alguns ataques especiais, mas é normal mesmo. Caralho, ganhei a armadura dele inteira, mané. Ai, tadinho, mané. Caralho, mané. Foi tudo de base, cara. Miquela. Calma, a gente vai tentar com a Miquela ainda? É isso? Finalmente? Então, ele não era o final boss, não? Quem que foi ela? Caralho. Ele estava... Então, agora é o final boss, final boss mesmo. Vamos morrer de novo, quer ver? Acho que eu vou, velho. Tá gritado essa porra. Não. Mano, tá gritado essa porra, velho. Uma hora de matar. Vamos lá. Vamos lá… Ai... Abertura Agora é só isso que eu tenho que driblar Ou não Ai, ai, vambora Cansei de brincar Ai Acabou, amigo, acabou Pronto Abraço Era um boss mesmo, eu não acredito Era um boss mesmo Tô achando que isso daqui era um boss normal, eu tava sofrendo achando que era um merda, era um boss normal Era um boss boss mesmo, era tipo Tipo Elden boss, não sei como que fala Tipo, é boss boss essa porra, tá ligado Não era aqueles boss que aparecem ali só com a vidinha e você mata, tá tudo certo Realmente era um boss especial essa porra Boa, se vai tudo. Bora grandão Starline Sword, cara que bonita Ah, a Core é, mané É mesmo, véi Ah, que isso, jogo Calma aí, eu vou ganhar um item a mais de novo? Mentira Se eu ganhar outra Blessing, o jogo é justo Já que eu gastei naquela porra Vamos ver Caralho, buguei Calma aí, é sério? Caralho Caralho Muito bom Vou continuar comendo Delícia Bora Parece uma cobrinha Será que é aquela cobra? Vai ter um Umas folhas e uns bagulhos de árvore É o local onde, tipo, se encontra com a árvore, né? Essa porra deve ser foda Será que é Gatsini, boy? Será? Será? Não tem nem bagulho, ó Acho que é, hein, cara Ih, não é nada, não Certeza? Tô preocupado Eu vou usar Mano, eu tô preocupado com o sapão no meio aqui O que que é isso, cara? Tá perdendo o que? Não é, não tem nada, meu Opa Falei Yo What the fuck Mano, olha a vida que eu tirei Um hit, cara Boa Morreu mesmo? Não morreu, não O bicho é vif Se eu não batesse Caralho É fake Eu acredito Dei muito dano porque é fake Caralho Mano, que doideira Nossa, parei de olhar, velho Deixa eu vir Deixa eu vir, deixa eu vir Não avança Caralho Eu tô lendo por causa dessa gosla no chão Deixa ele vir Deixa ele vir Deixa ele vir Sabia que essa porra Mano, não morreu Quer ver, não morreu Não morreu É imortal O que? Como mata? Caralho O que que tá acontecendo, mano? Mano Mano, que porcaria que tá acontecendo, velho Porra, que girassol é esse, cara? Cheio de ouro Gente, como mata essa porra? É a Miquela Era ela É a versão dela Fudida Que morreu Porque ela morreu O girassol era ela Caralho Então esse é o final boss? Caralho Esse é o final boss, mano Veio a runa dela Vocês não viram a runa dela? O que eu tô falando, mano? Não tô entendendo, mano Calma aí Eu bati de primeira? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 É isso mesmo Ah, Major Preto mais, velho Ah, de novo Caralho Caralho Que bagulho chato, cara É 3 Nossa, cara Ah, me degenerou Esse filha da puta Me degenerou, cara Não é aquela que ficou Com um fiapo de vida, velho Que não quebrar tudo, velho Com raiva desse boss, velho É 2 3 É 3 2 é arma 3 É potion O que mais eu tenho que fazer O que mais eu tenho que fazer 1 É isso Tá 3 Essa porra Quebra o meu teclado de raiva, velho Ah, mano Ah, eu tô lento Que ativeu os bagulho Cara, eu fico lento, cara Agora que eu percebi Ah, corre de virão Vamos tocar bomba F***, mano Que bicho chato, cara G20 Tá, que especiais não abre agora Se fodeu, sua merda Se fodeu Se fodeu Filha da puta Era outro boss prime Isso não é possível Era outro boss do boss do boss, véi Filha da puta Eu tô achando Que é boss de merda Óbvio que não é boss de merda Filha da puta Vagabundo Meu Deus de porra Vou assassinar Uau, 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 uau Chiquirimbas, chiquirimbas Pega no meu pau E dou umas chipimbas Foi 늑, saddle, uneura Fui Warning Oh my god Hey, fine Hey Hey Say Hey Oh my god Hey Eu acho que é isso Rapaziada, é um momento Oh meu Deus, Pedro Pedro Cookies and cream Death Knight He's back Oh my god Death Knight 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 Come on Tomou, se fudeu Caralho Caralho, Inquisitor Fechou Quero entrar nesse novo mundo Barber stuff, Spear Marika, tali Caralho 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 O que que era pra eu fazer? Eu acho que não era pra eu ter batido Não era pra eu ter batido Eu acho que ele tá pedindo ajuda, cara Oh Eu me pedi para me desculpar Dearest Nanaya É um bosso mesmo? Sem cabeça? É o olho! É ele! Finalmente, esse filho da puta Agora sim, mano Então ele vive aí, esse merda Fudeu Nossa, vai dar uma merda Não vai dar pra matar Isso vai demorar muito, véi Isso vai demorar pra caralho, mano Já tô morto Fica dando madness Isso aqui é foda, né? É, Lord of Friends and Flames É ele, mano É ele que fez essa porra Desse olho Desse... Da caralho É ele mesmo Show É ele mesmo Esclarei É É Esjeri Ah, ele pula no local. Ah, ele pula no local, ele pula no local. Ah, ele pula no local, ele pula no local. Ah, 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 ele pula no local. Peguei o Peaks, não? Não foi, tem outra agora. Que podias é dessa? Longe? Caralho... Não se lembra... Conquira o seu passado, como uma vez que você era... Quando o medo ainda estava fora para você! Fodeu... Agora tem um outro boss para matar... Vambora... 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 Vamos lá. 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 Caralho, ele é o final boss? Caralho, que doideira, velho Ele é o final boss, mano É, o mapa é gigantão Fodeu Ah, mas minha mímica já vai cair, mano Minha mímica já vai cair Vai Eu morri e teve cutscene, eu não acredito Já vou saber o que acontece, já O bicho tá ganhando strength, velho Lord, brother Ela Ao longo prazo, você é de volta O que é a mãe da mulher? Se não, pede uma mulher pequena ou não? Meu Deus, ela Tarnished one Eu tô em pé, como se eu tô morto? O Lord of the Old Order If you have known sin If you grieve for this world Then yield the path forward to us To I, Nicola And my promised consort Radan Ai, eu tô duro aqui, ó Ai, tem dois estágios Ai, que queijo Parado Meu Deus Meu Deus Bate nele Caraca Caraca Ai, esse meteoro me deu medo Ai, esse meteoro me deu um tremelique, mano Ai, esse meteoro me deu um tremendo Opa Opa Pois é, Nina. Meu Deus! Onde? Meu Deus, cara. Onde? 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 Legenda Adriana Zanotto